Então, hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente falou na aula passada sobre expressões de genes, redes e knowledge graphs. Eu vou acrescentar knowledge graphs. Na verdade, o que eu resolvi fazer hoje foi dar um passo para trás, porque eu percebi que na aula passada muita gente ficou boiando em algumas coisas, tá certo? Para que vocês tenham alguns conhecimentos bem solidificados, porque eles vão ser base para o que a gente vai estudar mais para frente, tá? É claro que eu estou imaginando que para o pessoal da biologia, talvez eu esteja falando coisas que as pessoas já sabem, tá? De qualquer maneira, vocês vão ver como criar uma metáfora para explicar as coisas que às vezes vocês não sabem explicar direito para a gente que é da computação, tá certo? Então, só relembrando, a gente está olhando esse caso do chronic meeloid leucemia, é aquela história do gene que foi trocado, né? Isso já foi apresentado, eu não vou ficar repetindo sempre, né? Esse é o nosso caso de base e também a gente falou em algum momento sobre essa parte do conhecimento, da ontologia. E eu espero que hoje, se der tempo, vocês vão entender finalmente por que que isso vai ser útil para alguma coisa. E na aula passada eu falei um pouco sobre método científico e registro, porque eu mostrei para vocês que as pessoas compartilham dados sobre genes, expressões gênicas e material que permite você reproduzir certos conhecimentos. Só como eu falei hoje, eu vou dar um passo para trás, no sentido de a gente tentar entender melhor a natureza desses dados que são compartilhados, tá? E por isso eu resolvi fazer uma metáfora. A gente vai sair da história de gene, porque gene, principalmente para o pessoal da computação, é meio difícil de entender aquele treco que, né? E o cara fica pensando, mas o que isso quer dizer, expressão gênica, enfim. Então eu resolvi fazer um paralelo. E por isso vocês assistiram esse vídeo aí, né? E fizeram uma tarefa, né? A tarefa, aqui eu tenho algumas referências de artigos que falam sobre esse fenômeno, né? Em que a introdução de lobos no Yellowstone Park modificou toda a dinâmica do ecossistema e inclusive o curso dos rios, né? E aqui algumas referências de artigos da National Geographic e também científicos falando sobre isso. E aí, a tarefa que eu passei para vocês, qual foi? Foi assistir o vídeo e eu selecionei alguns animais que foram citados no vídeo. Eu não botei todos, porque senão a tarefa ia demorar muito tempo e pedi para vocês construírem uma rede dizendo quem no vídeo, na fala do vídeo, afetou diretamente, que população afetou diretamente outra população? Quando eu falo na fala do vídeo, porque obviamente tem outras relações que o vídeo não fala, mas que estão acontecendo, certo? Só que na fala direta do vídeo. E como essa, como a população se comportou, se ela cresceu ou diminuiu, certo? Então, eu imagino que vocês chegaram a esse grafo, certo? Os lobos diminuíram as populações dos veados e dos coiotes, certo? E aí, como os veados mudaram o lugar onde eles comiam a erva e, por causa, com medo dos lobos, e também diminuíram um pouco a população, as árvores começaram a crescer e a se multiplicar, certo? Aqui ele fala principalmente que as árvores aumentaram de tamanho, ele não fala tanto de multiplicação de árvores, mas para simplificar o nosso discurso, eu vou considerar um aumento da população de árvores, certo? Como teve menos coiotes, a gente teve o aumento dos ratos e dos coelhos, está certo? Novamente, tem outros atores que foram mencionados que eu tirei para simplificar, certo? E as árvores trouxeram castores, certo? Que criaram aquelas barragens, aumentaram o número de peixes e de pássaros, quer dizer, não, na verdade, as árvores trouxeram pássaros e os castores, ao criarem certos ecossistemas, aumentaram o número de peixes, né? Os ratos e os coelhos atraíram falcões, águias e outras coisas demais. É claro que esse ciclo, que foi descrito de uma forma muito simples, ele depois vai ter interações diferentes, né? Sei lá, isso aqui aumentou, mas quando chegou esse cara, talvez comece a diminuir, tá? Mas eu vou ignorar esse tipo de processo para simplificar a apresentação para vocês. Tudo bem até aí? Acho que todo mundo chegou nisso, né? Para fazer um discurso interessante aqui, eu vou incluir uns caras que não estão no vídeo, não estão sendo falados, tá certo? E de uma forma muito simplificada, eu vou considerar que esses caras, eles não foram afetados, os sapos, as formigas e os bisões, eles não foram afetados por essa cadeia. Isso no mundo real não é verdade, porque não existe nenhum animal que acaba não sendo afetado, tá certo? Sei lá, as formigas, com a mudança do ecossistema, vão ter mais ou vão ter menos, os bisões, todo mundo vai ser afetado. Mas apenas para montar o nosso discurso aqui, eu vou considerar que esses animais não foram significativamente afetados por N razões que eu não vou explicar aqui, é uma hipótese fantasiosa. Tudo bem? E eles estão fora dessa cadeia aí, tá? Bom, então agora, eu vou introduzir para vocês um tipo de representação, que é a representação que a gente usa em expressão de genes, que é o mapa de calor, ou heatmap. O que é o mapa de calor? O mapa de calor é uma forma de visualizar, e agora a gente está falando de visualização mesmo, de dados, de visualizar os dados, de forma que você consiga encontrar padrões visualmente, você possa verificar, olhar e entender certos padrões nos dados, certo? Então, o que o mapa de calor faz? Geralmente, você vai ter uma escala de valores. O mapa de calor não é usado só para expressão de genes, tá, gente? É usado para qualquer coisa que você queira. A escala de valores depende do problema que você está estudando. Pode ir do negativo para o positivo, pode ir do zero para o 100, depende do problema. Tanto faz, na verdade, certo? O fato é que você vai estabelecer um extremo, geralmente, com uma cor. Você vai ter uma cor neutra no meio, geralmente vai ser um branco. Eu botei um cinza para não ficar branco, parecendo que está vazio. E você vai ter o outro extremo. Então, na verdade, o que você vai ter é uma variação de um extremo até o outro extremo, certo? Aí você vai saber, por exemplo, aqui no meu mapa de escalão, eu escolhi que vermelho vão ser números menores e azul vão ser números maiores, tá certo? Aí, quando você olha no mapa, visualmente, você já sabe quem tem mais e quem tem menos, tudo bem? Dá para ver, por exemplo, que os coiotes ali estão no máximo, no valor máximo, tá? É claro que aqui eu simplifiquei, porque os mapas de calor, geralmente, não são com escalas tão pequenas assim e tão discretas. Geralmente, são valores entre... Às vezes, você tem valor fracionário, inclusive, tá certo? Então, aqui é uma simplificação, mas é só para vocês entenderem. Existe uma faixa e você tem os valores ali. Então, obviamente, essas populações que vocês estão vendo aí foram absolutamente inventadas por mim, para poder ilustrar o mapa de calor. Não se baseia em nenhum dado real, tá certo? Então, não me pergunte, ah, mas será que por quê que... Não, eu inventei isso aí, tá certo? Não tem nenhuma razão concreta, é só para ilustrar o que eu quero mostrar aqui. Então, eu imaginei que um ano antes da introdução dos lobos no Yellowstone Park, não tinha quase nenhum lobo, eu vou considerar quase nenhum, podia ser zero também, mas eu vou considerar quase nenhum para uma simplificação. Tinham muitos viados, muitos coiotes, não tinha quase nenhum bisão, as árvores estavam ali fracas, as formigas estavam bem até, os coelhos estavam fracos, os sapos tinham muitos sapos, né? Ratos estavam ali na média e por aí vai, tá? Castores tinham muito poucos, pássaros e falcões poucos, e peixes estavam bem, certo? Bom, aí eu vou estimar o que aconteceu um ano depois da introdução dos lobos. Aí eu vou considerar o seguinte, não deu tempo de todo mundo mudar, ou mudar muito. Quem mudou mais fortemente, mais radical ali, foram os viados e os coiotes, porque eles começaram a ser caçados diretamente pelos lobos, tá certo? Novamente, é uma simplificação, em um ano daria para cair tanto? Talvez não, é apenas uma simplificação para a gente discutir aqui, tá? Aí você vai ver alguns animais que estão fora desse ciclo, que de uma forma muito simples, eu coloquei que eles praticamente não se alteram, por exemplo, os sapos, eles estão fora desse ciclo, então eles não se alteraram. Os bisões também, as formigas também, então elas não se alteram, tudo bem? Quatro anos depois, aí já começa a ter o efeito cascata, tá certo? A redução dos viados e dos coiotes já foi afetando outros caras, vocês estão vendo que as árvores já aumentaram ali, melhoraram, estão vendo? Os coelhos melhoraram, os ratos também, os castores, está vendo? Pássaros, então ele começa, o que esse mapa de calor está me mostrando na horizontal? Está mostrando como é que as coisas foram se modificando, tudo bem? Dez anos depois, aí novamente vocês estão vendo o padrão de progressão das coisas. Está claro para todo mundo esse mapa de calor? O que eu tenho na horizontal nesse mapa de calor? Espécies, o que eu tenho na vertical? Nesse caso, anos, anos ou épocas, tudo bem? Aí nós vamos para a segunda tarefa, que eu quero que vocês façam de uma forma intuitiva, está certo? Eu deixei para vocês aí, esse aqui é joguinho de... Os blocos estão soltos, então vocês conseguem arrastar para cima e para baixo, tudo bem? Então, a segunda tarefa, vocês vão, por critério de vocês, não importa o critério, escolha qualquer critério, vocês vão ordenar, tentar agrupar aqueles que vocês acham que se parecem mais em termos de padrão de modificação. Então, você vai dizer, olha, esse cara, em termos do padrão de modificação, se parece mais com esse, aí você bota eles juntos. Então, você vai juntar os caras que se parecem mais em termos de padrão de modificação. Todo mundo entendeu o que é para fazer? Legal. Vamos agora fazer uma reflexão sobre essa análise aí. Está certo? Eu fiz o meu agrupamento aqui, tá? Que, aliás, não está bom, porque eu já vi que o falcão está no lugar errado. Espera aí. O falcão tinha que estar mais para cima aqui. André, você usou uma métrica matemática para fazer isso? Não. Eu poderia ter usado, mas não deu tempo na preparação da aula. Então, como não deu tempo, eu não usei. Eu deveria ter usado. Eu vou explicar como é que é a métrica matemática, mas eu não usei. Certo? Confesso. Então, eu fiz que nem vocês no olho, tá? Mas, o mais importante aqui é a gente estabelecer uma discussão. Por que a gente acha que as coisas são mais parecidas e o que isso nos diz? Certo? Então, por exemplo, a gente já tinha conversado que árvores, coelhos e falcões, mas, eles estão juntos, juntinhos, porque eles são exatamente iguais, concorda? Então, teoricamente, eles têm exatamente o mesmo, tiveram exatamente o mesmo padrão de comportamento. Os ratos, quase isso, né? Está muito próximo, só tem uma casinha diferente aqui. E os pássaros também. Seria até difícil dizer qual dos dois é mais distante. Talvez nenhum dos dois seja equidistante. Então, aqui a ordem não faria tanta diferença, a menos que você quisesse que os pássaros ficassem mais parecidos com os castores aqui. Talvez os pássaros sejam mais parecidos com os castores do que os ratos. Por exemplo, também não sei dizer ao certo. Estou na dúvida, tá? E, vocês estão vendo que nos extremos eu botei dois que não mudaram nada, né? Para menos e para mais, tá certo? O de vocês está mais ou menos parecido com isso? Alguém discorda disso? Oi? Por que que os castores e o lobo têm razão, né? Eles estão bem parecidos, né? O lobo está fora do lugar, na verdade. Eu nem prestei atenção no lobo, coitado. Os lobos, então, vão descer, certo? Eles vão estar mais parecidos aqui com os castores, né? Pronto. Bom, o que que esse... Tudo bem, a gente fez esse agrupamento. E eu vou mostrar para vocês que quando a gente fala de expressão de genes, a gente também faz isso. Tá? Alguém pode me dizer por que eu agrupei? Por que que eu agrupei? Para visualização. Mas para visualizar o quê? Para ficar fofinho? O diagrama vai ficar fofinho no artigo ou não? O que que vocês acham? A técnica vai ser quilaterização, mas eu não estou perguntando a técnica. Eu estou perguntando o propósito. Por que eu faço isso? Serve para quê? Para ficar bonito no artigo? Também, né? Oi? 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 A atração? Ilhas de atração? É, isso é algum termo que... Eu entendi o que você está falando, mas eu não tenho competência técnica para dizer se é exatamente isso, tá? Eu vou explicar com as minhas palavras, né? Notem que quando eu agrupo, certo? Eu consigo ver blocos, que eu acho que é o que você está chamando de ilha de atração, que se modificam em conjunto, tá certo? E esses blocos que se modificam em conjunto, talvez exista uma razão para isso, certo? Existe uma razão. Talvez, hein? É importante vocês entenderem que a gente está falando de hipóteses, tá, gente? Isso não prova nada. Isso é um indicador de que talvez... Então, se a gente voltar no nosso diagrama, árvores, coelhos e tal, se a gente voltar lá, provavelmente a gente vai ver que árvores, coelhos, ratos, eles estão no terceiro nível, tá certo? Que é como se fosse a segunda onda de consequência das ações da introdução dos lobos, né? Então, uma explicação, porque o comportamento deles se parece, eu poderia explicar assim, olha, eles... é um aumento de população consequente da redução dos predadores deles, feita pelos lobos. Poderia ser uma explicação, tá certo? E aí, eu poderia dizer assim, olha, então, esse grupo que eu estou vendo aqui, árvores, coelhos, falcões, ratos, todos eles se beneficiaram com a redução de outros predadores que os lobos predaram, ou de outros predadores. Porque no caso das árvores, o predador era o veado que o lobo comeu. Então, o lobo predou o primeiro nível e fez um aumento no segundo nível. Então, vocês estão percebendo que o que eu estou tentando fazer aqui, ao agregar esses caras, é entender quem são os caras que estão operando em conjunto, ou de forma coordenada, certo? Me dando a impressão de que existe uma explicação para isso. Então, aí eu posso ir buscar a explicação. Daqui a pouco, a gente vai falar sobre buscar a explicação. Por enquanto, o que eu quero que vocês entendam é o que eu faço e por que eu faço isso. Todo mundo entendeu por que eu faço isso? Tá. Beleza. Aí, vamos lá. Eu poderia fazer isso na vertical também, certo? Poderia. Nesse caso, não faz sentido fazer na vertical, porque ele está ordenado pelo tempo, tá certo? Mas, muitas vezes, a vertical não está ordenada pelo tempo. Vamos supor, eu peguei amostras de população em cinco lugares diferentes do parque no mesmo instante de tempo, certo? Tudo bem? No mesmo dia, eu peguei amostras em cinco lugares diferentes do parque, tá? E aí, nesse caso, eu posso ordenar com a similaridade vertical. Não posso? O que isso vai me dizer? Quando eu quero ordenar com a similaridade vertical? Oi? As regiões mais parecidas, concordam? Eu vou tentar pegar as regiões cuja expressão das várias espécies é igual. Então, vocês vão ver que, quando eu falo de amostras e células, a mesma coisa acontece ali. Quem são as amostras que mais se parecem agora? Isso quando é pertinente, porque na vertical nem sempre eu posso agregar. Porque, às vezes, eu estou separando dois grupos que eu estou estudando, eles vão ficar separados. Eu não vou agrupar os mais semelhantes porque eu quero agrupar os mais semelhantes. Tudo bem? Bom, agora a gente vai falar de como eu faço isso computacionalmente. Porque é claro que você não faz isso no olhar, na visão. Você tem que ter uma técnica computacional para fazer o clustering. Clustering é essa estratégia que a gente faz de tentar agrupar as coisas que são mais semelhantes entre si. Certo? O critério de semelhança, qual é? Qual é o critério de semelhança? A palavra é depende. E isso é muito importante. Toda vez que eu faço clustering, o critério de clustering é subjetivo. Eu, por exemplo, aqui está um exemplo de, se eu fosse clusterizar os personagens dos Simpsons. Está certo? Eu poderia clusterizar por aqueles que são da família dos Simpsons, aqueles que são da escola. Eu poderia clusterizar masculino, feminino. Eu poderia... Eu escolho o critério. Então, aí entra uma questão muito importante, gente. A similaridade entre duas coisas depende do que eu escolho, tá? Por que eu estou gastando tempo falando sobre isso? Porque a gente não precisa... A gente não vai usar clustering só para clusterizar gene. No trabalho de vocês, vocês podem usar clustering para outras coisas que vocês queiram agrupar e analisar. Não precisa ser só gene. Quando a gente fala de genes, vocês vão ver que o critério de clustering é muito claro e é definido. Mas quando você quer analisar outras coisas, às vezes até para comparar com a variação dos genes, vocês escolhem os critérios. Então, clustering é uma área que a computação assumiu como sendo uma área da aprendizagem de máquina não supervisionada. Depois, se alguém quiser, tem toda uma série de aulas sobre aprendizagem de máquina, supervisionada, não sei o que é. E até mais detalhes sobre clustering, porque hoje eu vou falar muito superficialmente. No meu canal lá no YouTube, eu posso dar as diretrizes e vocês vão ver lá sobre isso. O que é uma aprendizagem de máquina não supervisionada? Uma aprendizagem de máquina não supervisionada é quando eu peço para a máquina descobrir ou realizar alguma tarefa e eu não dou para ela elementos, exemplos ou dados dizendo como ela deve fazer aquilo. Então, por exemplo, você entende o não supervisionado entendendo o supervisionado. Imagina que eu quisesse ter uma aprendizagem de máquina supervisionada para reconhecer, por exemplo, melanoma, que é o câncer de pele. Tudo bem? Eu posso dar várias fotografias para a máquina que tem melanoma e aí se ele é supervisionado, eu falo para a máquina, esse tem, esse tem, esse tem. E várias fotografias que não tem. E aí eu falo para a máquina, esse não tem, esse não tem. Então, significa que vai ter um ser humano anotando aquilo para a máquina aprender para depois, quando eu mostrar uma foto, tem ou não tem? Ele vai pegar naquilo que ele aprendeu e vai fazer. Isso é supervisionado. Alguém explicou para a máquina o que ela precisa aprender para fazer o processo. O não supervisionado, ninguém explica nada. Fala para a máquina aí, cara, se vira. O não supervisionado, ele é muito usado para fazer descoberta de conhecimento. Você quer descobrir estruturas ou coisas que estão lá escondidas, que você não tinha visto a priori e que a máquina vai te ajudar a revelar essas estruturas, sem você dizer nada para ela. E o clustering é uma dessas técnicas. Para você entender como é que funciona um clustering, existe um conceito muito importante que a gente usa, que se chama representação em vetor. Quem aqui, aí eu acho que vai ser da computação, mas se for alguém da biologia, na frente vai ser vergonha o pessoal da computação. Quem aqui pode me dizer o que é uma representação de vetor? Oi? É uma sequência de números, isso está certo. Mas essa sequência de números representa o quê? Uma dimensão. Como é que é o nome? Bruno. Uma dimensão. Tá, você já foi para a parte espacial. Você já correu muito para frente. É verdade o que você falou, é uma dimensão. Mas você já foi lá na frente, quando a gente começa a fazer uma caminhada espacial, o que a gente vai fazer aqui. Antes disso, o que cada posição do vetor representa? Uma característica. Não é isso? Como é que é o nome? Jadson. Uma característica. Propriedade. Em inglês se fala feature. Cada um fala como quiser. É alguma coisa que eu escolhi para representar naquela posição, que aí sim vai virar uma dimensão. A gente chama de dimensão. Está certo? Tudo bem? Então, eu vou dar um exemplo de representação de vetor. Eu tenho cinco zumbis. E eu estou representando a altura do zumbi e o peso do zumbi. Então, esse aqui, para cada zumbi, eu tenho um vetor. Está certo? Na verdade, o nome não interessa. Eu botei o nome só para... Porque é legal, né? Mas o que interessa é a altura e o peso. Então, para cada vetor, eu vou ter um vetor de duas dimensões, como o Bruno falou, porque são duas posições representando cada pessoa. André, representar pessoas apenas por altura e peso não é um reducionismo? Quem é que pode me falar o que é reducionismo? Essa galera já está na filosofia aqui, né? Filosofia. Vamos lá. Filosofia da ciência. Esses cientistas reducionistas. É, a gente é reducionista mesmo. Vamos lá. Não é um reducionismo? O que é um reducionismo? Hã? É, eu acredito que eu posso representar o meu fenômeno reduzindo ele a elementos discretos que eu represento. Isso é um reducionismo. O reducionismo significa que eu estou ignorando o resto como se o resto não importasse. Certo? Bom. Está bom isso. Está bom? Hã? Depende. Ah, depende, né? Vocês aprenderam, depende. Depende do quê? Depende do quê? Depende da pergunta. Sempre. Você sempre tem que partir de uma pergunta. Dependendo da sua pergunta de pesquisa, você vai me dizer se a sua representação é adequada ou não. Que pergunta poderia ser adequada para esse vetor de representação? Vamos lá. Qual é o? O IMC dos zumbis. Certo. É uma pergunta adequada para esse vetor. Que outra pergunta adequada? Não, essa não é uma pergunta adequada, porque não tem a informação de quem faz academia ou não no vetor. Aí eu não conseguiria responder a pergunta. O que mais? Existe uma correlação entre altura e peso. Essa é uma pergunta adequada? É uma pergunta adequada, não é? Eu posso analisar correlação. Aliás, é uma das coisas que eu mais faço na ciência, né? Tá. Agora, para vocês entenderem como é que eu vou usar o vetor, porque fazer o vetor foi fácil. Agora eu preciso usar o vetor. Como é que eu uso um vetor? Agora sim, a gente vai fazer o que o Bruno falou. A gente vai colocar o vetor no espaço. Certo? E, para colocar o vetor no espaço, eu vou usar o conceito de dimensão. Que conceito é esse? Eu vou imaginar... André, mas por que imaginar? Porque daqui a pouco eu vou crescer o número de dimensões e aí o cara vai pirar na batatinha, porque eu estou usando duas, né? Mas podem ser 15. Ah, mas como é que eu ploto 15 no meu... Não dá. Você vai imaginar, certo? Então, eu escolhi... Eu, propositalmente, só coloquei duas dimensões. Tá certo? Então, eu vou imaginar que eu tenho um espaço cartesiano aqui. Certo? E que o que seria o equivalente ao meu X é o peso e o que seria equivalente ao meu Y, a altura. Significa o quê? Significa que eu posso plotar cada pessoa no meu espaço. Certo? Eu posso plotar cada pessoa no meu espaço. E é por isso que a gente diz que cada característica ou cada propriedade daquela é uma dimensão. Porque eu posso imaginar isso num espaço hipotético e eu poderia colocar as coisas. Se fossem três dimensões, vocês conseguem imaginar um espaço tridimensional? Consegue. Se fossem quatro, já ficou difícil. Mas, mesmo que você não consiga imaginar, as propriedades geométricas que você usa em duas, três dimensões, se aplicam a quatro, a cinco, a seis, a qualquer uma. Certo? E isso é um fato e isso a gente usa. Mesmo que você não consiga imaginar. O que eu faço com isso? Bom, o que vocês imaginam? Se eu fosse imaginar que isso aqui é um estudo real, que plotou indivíduos em altura e em peso, o que vocês acham que é vermelho e azul aí? Chutando. Diana, homens e mulheres? Exatamente. Quando eu coloco as coisas num espaço, eu consigo fazer um negócio que a gente vai fazer agora, que é medir distância. Na hora que eu consigo medir distância, eu consigo saber quem está mais próximo de quem e quem está mais distante de quem. E aí eu consigo, por exemplo, fazer o clustering. Começar a ver, olha, tem esse grupo aqui que está muito próximo em certas características e vai estar mais distante do outro grupo em certas características. Por exemplo. Então, você pode... eu botei use, mas não é use. You can create a metric. Vou botar aqui, create a metric. não é create a metric. Use your metric. Use your metric. Não. Não, deixa assim mesmo. Não está bom não, mas tudo bem. É, o que eu quero mostrar é o seguinte. Qualquer coisa que siga algumas regras básicas, que eu ainda vou falar, podem ser uma métrica. Mas tem que seguir regras. Daqui a pouco vocês vão entender as regras. Tudo bem? Se essas regras forem atendidas, qualquer coisa pode ser uma métrica. Por exemplo, existem métricas que a gente usa que são binárias, 1 e 0. Ah, vale 1 e 0? Vale. Tem ou não tem uma característica. Por exemplo, imagine que eu quisesse comparar pessoas. Homens, mulheres, reis, rainhas. Tudo bem? Aí eu defini o meu espaço vetor com duas dimensões. Estão acompanhando? Uma dimensão é se é feminino e a outra dimensão é se é realeza. Conseguem entender esse vetor binário aí? O que está representando cada um? Eu estou representando agora características em um espaço vetorial. Então, uma vez que eu posso representar características, vamos falar agora sobre medir distâncias. Como é que eu meço a distância entre duas coisas? Num espaço cartesiano, num plano cartesiano. Como é que eu meço? Vocês estudaram isso no colégio em trigonometria. Vamos lá. Não é possível. Vocês fizeram cinco anos de trigonometria. Esse cara não souber responder isso. A distância é um tipo de distância específica que eu estou pedindo para vocês que a gente chama de euclidiana. É claro que tem outras distâncias que eu não vou tratar aqui porque essa não é uma aula completa sobre clusterização. O que é a distância euclidiana? É aquilo que vocês aprenderam em Pitágoras. Está certo? Lembra do tio Pitty? A hipotenusa lá? Ah! Cateta oposto, cateta adjacente, hipotenusa. É isso. Você vai criar essa distância aqui. Olha. Você vai pegar a diferença no eixo X, a diferença no eixo Y, calcula a diagonal. Essa é a minha distância euclidiana. Certo? Isso aí é Pitágoras. Se o cara não está entendendo o que tem escrito ali embaixo, tem que pegar aquele negócio do colégio, né? A soma do quadrado, os catetos, é o quadrado da hipotenusa. Lembra disso? Dá para fazer em três dimensões? Também dá. É só colocar mais uma dimensão na conta. Dá para fazer em quatro? Dá. Em cinco, em seis? Dá para fazer em quantas dimensões você quiser. O que significa que, com isso, eu consigo fazer perguntas, por exemplo, sobre a similaridade entre os zumbis. Quem é mais próximo do que quem em termos de altura e peso? Certo? E, às vezes, essa pergunta, quando tem duas dimensões, não é tão trivial. A pessoa que é mais alta e menos pesada, que é magrona, vai ser mais parecida, provavelmente, com uma outra pessoa mais ou menos alta e que é magra também. E vai ser diferente de uma pessoa que é baixinha e gorda e assim por diante. Então, eu vou conseguir medir agora em números a distância entre as pessoas. Vocês acham que uma rainha é mais parecida com um homem ou com uma mulher? Hã? Com a mulher? Será que eu consigo comparar isso no meu espaço vetorial? no meu espaço cartesiano? Será que eu consigo? No meu espaço cartesiano? Vamos lá. Tem umas regras para que você possa usar o espaço cartesiano. Tem regras. Você não pode pegar qualquer coisa. Certo? Como assim não pode pegar qualquer coisa? Aquilo que você vai usar como o que a gente chama de medida de distância, está certo? Ela tem que atender essas quatro condições. A distância entre A e B tem que ser igual à distância entre B e A. Certo? Ah, mas tem coisa que não é assim? Tem. Tem coisa que se você mede em uma direção, dá um valor, você mede na outra, dá outro valor. Aí você não vai conseguir usar a métrica de distância, essa métrica para isso. Depois tem outras métricas que a gente pode discutir aqui. Certo? Ela não é simétrica. Você não consegue usar. Está certo? A é igual a A. Tem coisa que não é. Certo? Na sua medida de distância, ela tem que ser igual a ela mesma. Está certo? A distância entre A e B é zero, somente se A for igual a B. Mas, André, você está me falando somente se A for igual a B. Digamos que eu tenho dois zumbis que têm a mesma altura e peso. A distância deles é zero, somente se eles forem iguais. O que explica isso para mim? Entenderam a minha pergunta ou não? Vocês estão estarrecidos. Vocês lembram do meu reducionismo? Na hora que eu reduzi, eu ignorei todo o resto e só estou pensando as coisas em termos de altura e peso. Então, para mim, não interessa se são dois zumbis diferentes. Está certo? Para mim, aquelas duas entidades, em termos de altura e peso, são iguais. E é isso. Está certo? E existe a inequalidade do triângulo. Está certo? Que se a distância entre A e C for... A distância entre A e C mais a distância entre B e C tem que ser maior ou igual à distância entre A e B. Isso aí é um triângulo. Então, se você atender a essas regras, qualquer coisa, você vai ver que aqueles zeros e uns que eu criei para a royalty e para peça, ela atende àquelas regras. E como ela atende, eu consigo medir distância com ela. Então, eu consigo dizer que a rainha, ela está mais próxima de uma mulher do que de um homem. Ok? Todo mundo entendeu isso? Ficou claro? Ah! Eu devia ter botado isso para vocês como desafio. Mas agora, eu quero comparar a evolução da expressão. Eu vou chamar de expressão, que é o número de indivíduos de cada população. Eu vou chamar aqui de expressão, que é o termo que se usa lá em genética, só para... Não é bem expressão, não está correto chamar de expressão. Seria, talvez, o tamanho da população mais correto. Mas é só para a gente ir fazendo a ponte aqui. Então, eu quero avaliar, por exemplo, dados as duas colunas dessa, eu quero avaliar a distância entre os animais. Eu só escolhi duas. Eu poderia ter escolhido quatro. Bom, a primeira coisa é o seguinte. Isso aqui, eu posso dizer que o meu pássaro tem um vetor que representa ele? tem. Esse vetor está representando o quê? A população desse pássaro em quatro amostras, ou em quatro análises que eu fiz no tempo. Não é isso? É isso que o vetor está representando. Então, eu vou ter quatro números. Se eu mapeio essas cores em números, o vetor do pássaro tem quatro números. Tudo bem? O do coiote também, o do... se eu tenho um vetor, eu posso colocar esses vetores no espaço e comparar as distâncias com a distância do comportamento do coiote com a... de evolução do coiote com a distância do comportamento de evolução do veado ou dos pássaros. Posso? Posso. Então, na verdade, eu peguei esses três caras e coloquei no meu espaço. Então, para o espaço ficar bidimensional, tá, gente? Se eu botasse as quatro, eu ia ter que fazer um espaço quadradimensional. Tudo bem? Para não fazer um espaço quadradimensional, eu escolhi duas. Certo? Um ano antes e um ano depois. Tudo bem? Então, isso é uma dimensão e isso aqui é outra dimensão. No meu espaço, eu coloquei antes na horizontal e depois na vertical. Eu consigo medir a distância do quê? O que eu estou medindo a distância aí? Qual é a distância que eu estou medindo? Oi? De como a população evoluiu. Concorda? Eu estou medindo essa distância. Certo? E se eu quisesse pegar os quatro anos, eu ia fazer a mesma coisa em quatro dimensões. Não dá para plotar, mas dá para imaginar. Todo mundo consegue imaginar? Bom, agora vocês têm mais uma tarefa para fazer aí. Você vai escolher um problema na área de saúde que você quer agrupar ou classificar elementos. Não vale falar gênese. gênese. Não, gênese não, porque é o que a gente está estudando aqui. Não vale. Certo? Qualquer coisa na área de saúde que você queira, onde você vai querer, por algum critério, agrupar coisas ou classificar coisas como a gente fez aqui. Você vai escolher pelo menos três propriedades que poderiam ser usadas como métricas para fazer isso. Certo? Então, o que vocês vão colocar aí na tarefa de vocês? Nesse slide mesmo, vocês podem colocar aqui embaixo. uma frase dizendo o problema. O que você quer agrupar ou classificar? Muito simples. Eu quero fazer isso. Muito simples. Não é para prezar do professor ter em vista a tarefa passada gostaria de expressar aqui. Não, não. Nada disso. Você escreve uma frase. Está certo? E aqui você lista separado por vírgula três propriedades. Só o nome. Essa é essa e essa. Não precisa florir, não. Tudo bem? é para ser uma tarefa rapidinha. Então, o objetivo dessa tarefa era justamente mostrar a importância de o fato de que vocês podem escolher arbitrariamente coisas para representar o seu problema. Certo? Uma vez que você escolheu essas coisas, vamos falar sobre... Eu falei sobre clusterização. Existem dezenas, se não centenas de técnicas diferentes de clusterização. Tá? Cada uma é mais apropriada para um tipo de problema. Certo? Então, essa não é uma aula sobre como fazer clusterização, porque isso seria tópico para várias aulas. É só uma aula é só uma breve demonstração de um tipo simples de clusterização que é muito usado, apesar de ser simples, para vocês entenderem o conceito. Então, existe um tipo de clusterização chamado clusterização hierárquica. Como é que ela funciona? Imagina que você tem seis elementos que você quer agrupar. O que você está tentando encontrar? Você está tentando encontrar a menor distância entre indivíduos do mesmo grupo e a maior distância entre pessoas de grupos diferentes. Essa é uma regra básica da clusterização. como é que a clusterização hierárquica bottom-up, porque dá para fazer top-down também, eu não vou mostrar, ela funciona. Bom, vocês viram que eu tenho, eu tenho que estabelecer uma métrica de distância, então todo mundo já entendeu o que é distância. Então, eu vou escolher X propriedades e eu posso comparar A com B, com C, com B, usando essa métrica. Tudo bem? Eu comparo todo mundo com todo mundo e isso torna essa técnica ineficiente quando o conjunto é muito grande. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os dois mais próximos entre si e tem a menor distância e vou conectar os dois num cluster. Então, inicialmente, todos eles eram como se fossem, cada um é um cluster. Então, existe um cluster A, um B, um C, um D, um E e um E. Cada um é um cluster. Aí eu medi as distâncias e dizem, ah, então, B e C estão muito próximos. Imagina que isso aqui é no meu espaço cartesiano lá, no meu plano cartesiano. B e C estão muito próximos. Ah, então, beleza. Então, eu vou ligar e vou fazer um cluster entre B e C. Bom, B e C virando um cluster é como se ele fosse agora um elemento. Eu vou pegar o centro dele, o centróide que eu chamo e esse vai ser a posição dele agora. De uma forma simples, o centroide é como se fosse o meio do B e do C aqui à esquerda, vocês estão vendo? Esse plano, eles no plano cartesiano. Então, é como se fosse aqui no meio entre eles. Está certo? Agora, eu vou achar os dois mais próximos. Nesse caso, quando eu falo achar os dois mais próximos, B e C agora virou um cara como se ele fosse um elemento. então, agora eu estou comparando A com BC, com D, com A e com F. E eu vou juntar os dois mais próximos novamente num cluster. Certo? E vou fazendo assim. Aí, criei um cluster DEF, criei um cluster BCDEF e finalmente eu criei esse cluster. Mas, André, tudo virou um único cluster no final? Bom, a característica da clusterização hierárquica é que ela não vai me dizer quantos clusters eu tenho. Certo? Isso vai ser feito a partir de uma escolha. Está certo? Ela geralmente é representada por esse dendrograma. Estão vendo aqui? E interpretar esse dendrograma é muito importante para você saber o que você está olhando. A barra vertical do dendrograma, essa vertical aqui, ela representa a distância. Tá? Então, você vai reparar que quando eu conectei E com F, a distância entre eles era bem pequena. Está certo? Que é a altura ali. Quando eu conectei A com B, a distância entre A e B já era maior do que E e F. Então, se você olhar aqui à esquerda no plano, você vai ver E está mais próximo de F. A está um pouco mais antes de B. Então, vocês vão ver que a altura entre A e F é menor do que a altura entre A e B. Certo? Aí, você vai vendo aqui, quando eu conectei D com esse cluster, tem uma certa altura. Certo? que se vocês repararem, é maior do que D com esse cluster, a distância é maior do que entre A e B. Porque ele passou aqui. Se ele fosse menor, ele ia ficar mais para baixo, A e B ia ficar mais para cima. C e D. Aí, o que vocês estão reparando aí? Que a distância entre A e B e C e D e F é muito grande. Está vendo essa barra aqui? Então, isso pode justificar a escolha de que eu tenho dois clusters, por exemplo. Certo? Ah, mas André, como é que vai funcionar esse negócio? Tem vários critérios. Você já pode estar procurando um número de cluster, porque a sua pergunta de pesquisa já quer dividir em dois grupos. Tem COVID ou não tem COVID? Por exemplo, se você já está procurando dois clusters, você pode usar o critério de corte aqui para você dizer, não, eu tenho esses dois grupos aqui, são dois clusters. Está certo? Pode ser que eu não saiba quantos clusters eu quero, e eu posso usar esse dendrograma para fazer essa análise. É claro que eu estou mostrando para vocês uma análise visual. Existem técnicas, algoritmos técnicas para você fazer isso automaticamente, mas eu não vou entrar em detalhes nisso aqui. Então, note que os dendrogramas, eles são ótimos para você interpretar visualmente a clusterização. Ali estão dois clusters e um dendrograma dos dois clusters. E você consegue perceber visualmente os dois grupos ali formados. E o dendrograma também pode servir para você encontrar um outlier. Está percebendo aqui? Então, ao invés de eu dizer eu tenho três clusters, esse cara está sozinho no terceiro grupo aqui. Então, ele provavelmente é o que ele chama de outlier, que é um cara completamente fora do meu padrão de classificação. Está certo? o que seria um outlier na COVID. É um cara que tem os sintomas, mas não tem COVID, por exemplo. Tem todos os sintomas, certo? Né? Bom, então, quando eu falei para vocês sobre um problema, eu já tinha mostrado aqui na sala um exemplo que, por exemplo, se usa clusterizar sintomas, não é? Relacionados a doenças. Está vendo? E agora, vocês conseguem ver essa clusterização e visualmente interpretar elas. Está vendo? Você consegue dizer para mim assim, olha, André, se cansar facilmente e sentir falta de energia, eles são muito próximos. Né? Sempre acontecem muito em conjunto, vamos dizer, ou nas mesmas doenças. Está certo? Náusea e vômito sempre acontecem... Note, eu posso representar esses sintomas num vetor. Que vetor é esse? Podem ser as doenças em que eles ocorrem. Poderia ser um vetor binário onde eu tenho as doenças e eu tenho um e zero. Eu tenho essa doença, eu não tenho. e aí eu faço uma métrica de distância entre eles, por exemplo. E comparo para saber quais são os sintomas que estão mais próximos um do outro. Todo mundo entendeu a ideia? Bom, tudo isso foi uma base para falar para vocês quando você faz uma análise, você tem que ter uma pergunta, você tem uma hipótese. Certo? Então, para falar sobre uma pergunta, eu vou mexer um pouquinho no nosso esquema. Novamente, isso aqui é meio aleatório, não faz muito sentido, está certo? Mas eu vou imaginar que, ao invés de ter só aquelas quatro slots, eu tenho seis slots de análise lá dos meus animais no Yellowstone. eu quero pegar de dez anos antes, quatro anos antes, um ano antes e um, quatro e dez anos depois. Então, eu tenho o mesmo período antes de observações e o mesmo período depois. Certo? E a partir disso, então, agora, e agora vocês vão ver uma coisa mais parecida com o que a gente faz com genes. Certo? Eu vou pegar e eu vou chamar cada coluna dessa de uma amostra. Nesse caso, a minha amostra, ela foi feita temporalmente. Com genes, geralmente, não é assim. Com genes, geralmente, as amostras são pegas preferencialmente na mesma experimento, até no mesmo dia ou no mesmo período, ali muito próximo. Está certo? E, geralmente, são várias amostras. Eu estou estudando, por exemplo, algum tipo de tecido ou algum tipo de célula. São várias amostras do mesmo perfil de célula ou tecido. Por exemplo, eu estou querendo estudar, comparar, de um lado, células que não têm câncer, o CML, e células que têm. Então, eu vou pegar várias amostras das que não têm. E eu vou pegar várias amostras das que têm. Por que várias amostras? Quem é que pode me dizer por que várias amostras são importantes no caso do câncer? eu não pego uma só e acabou a história. É, para analisar a população estatisticamente. Porque, olha só, se eu pegar só um cara, pode ser que aquele que eu peguei tenha características muito específicas que afetem o comportamento do estudo, não é? E que não se replicariam na média das pessoas. Então, quanto mais amostras eu tiver, mais eu estou me aproximando do que eu chamaria de um comportamento médio daquilo que eu estou estudando. Certo? E é por isso que a gente gostaria de ter o maior número de amostras possíveis. Certo? Aqui, eu estou chamando de amostra e são temporais. Todo mundo entendeu a diferença das minhas amostras aqui, das amostras que a gente está falando lá no câncer? Todo mundo entendeu? Bom, tá, mas o que eu faço? Eu escolho coisas que eu quero comparar. Aqui eu escolhi duas, que foi antes e depois. Mas não precisariam ser duas, podiam ser quatro, seis, quantas coisas eu quiser comparar. Aqui eu estou comparando duas. e aí eu vou fazer uma hipótese. Essa hipótese está ligada à minha pergunta de pesquisa. Certo? Então, peraí, eu vou inverter. Em vez de falar da hipótese, eu quero que vocês olhem só a pergunta lá em cima. Só a pergunta. A minha pergunta é, quando a gente introduziu os lobos, houve alteração na expressão da população? Certo? Eu estou perguntando isso. Certo? Na verdade, essa pergunta deveria ser feita para cada animal. Eu coloquei aqui como se fosse geral, mas seria na expressão da população de coelhos. Então, a pergunta deveria ser feita para cada população. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. Uma vez que eu fiz a minha pergunta, eu divido ela geralmente em duas hipóteses. A hipótese que eu chamo de nula. A hipótese nula, ela pressupõe que o tipo de correlação ou o tipo de coisa que eu estou tentando relacionar aí, ela não acontece. Por exemplo, uma pergunta pode dizer se os gatos preferem biscoitinhos de acordo com o formato. Essa poderia ser a minha pergunta. o que é a hipótese nula? Não há diferença na preferência. Eles vão comer seja lá qual for o formato, não importa. Essa é a hipótese nula. Certo? Eu posso trazer uma hipótese de será que a cor da luz afeta o crescimento da planta? O que é a hipótese nula? Não importa a cor que eu usar, a planta vai crescer do mesmo jeito. Essa é a hipótese nula. A minha pergunta pode ser se a idade afeta a capacidade de tocar música, habilidade musical. E a hipótese nula é que não afeta em nada. Certo? Então, sempre existe uma hipótese nula. Então, a hipótese nula nesse meu estudo é a introdução dos lobos não mudou em nada a expressão dos animais. Não mudou. Essa é nula. E a hipótese que eu quero provar que é verdadeira se chama hipótese alternativa. O que é a hipótese alternativa? Quando eu introduzi os lobos houve essa mudança de expressão. Tudo bem? Bom, ligada à ideia da hipótese existe o que a gente chama de P-valor. Eu falei de P-valor e eu vi que teve gente que boiou na história. Eu não vou mostrar como é que calculo o P-valor senão eu ia ter que dar outra aula aqui hoje. Se vocês quiserem vocês vão lá procurar. Eu vou te dizer para vocês intuitivamente o que é o P-valor. Certo? Bom, então o que eu estou tentando provar é que alguma coisa está gerando outra ou está relacionada com outra. Concorda? A introdução dos lobos está gerando modificação na população. Certo? Eu estou tentando provar alguma coisa. O P-valor vai ser a medida de quão seguro eu estou ou qual é a probabilidade que aquilo que eu estou afirmando ser verdadeiro. Certo? Então o P-valor ele é medido assim. P-valor menor do que 001 e eu não vou mostrar como calcular isso. Eu estou muito certo do que eu estou afirmando. Muita certeza do que eu estou afirmando. Certo? Se eu for menor do que 005 eu tenho uma certeza moderada. Eu acho que é sim dá para valer. 01 é quando eu estou querendo forçar um pouco a amizade. Não dá para ter tanta certeza. Às vezes isso acontece quando eu tenho poucas amostras por exemplo. Está certo? Eu não consigo ter tanta certeza do que eu estou falando mas mas tem ali uma indicação naquela direção que parece que sim. Maior do que 01 não é aceitável. Significa que aquilo que eu estou achando que está acontecendo pode ser obra do acaso. Pode ser aleatório. Não há aqui. Então o que é obra do acaso? O que eu estou dizendo é o seguinte. Vamos pensar nas hipóteses. Certo? Se o meu p-valor for maior que 01 pode ser que a introdução aos lobos ter modificado a população foi aleatória. Poderia ter acontecido se eu introduzisse ou não os lobos. É isso que a estatística está me falando. Certo? O rigor que você vai usar depende do tipo de pesquisa que você está fazendo. Certo? Esse rigor aqui. Tem um tipo de pesquisa que só aceita p-valor menor do que 001. Certo? Tem tipo de pesquisa. Depende. O rigor depende do que você está querendo responder, do que você está querendo analisar, do tamanho da população que você tem. Depende de um monte de coisa. Está certo? aí tem um outro conceito que eu falei que se chama fold change. O que é o fold change? O fold change nesse caso eu estou analisando população. Então eu quero saber quanto uma população mudou. Certo? Então, vamos dizer que o número de ratos quadruplicou e o número de veados caiu pela metade. Então, o fold change de ratos aumentou para 4. Antes eram 2, foi para 8. Aumentou 4 vezes. Então é 4. E o fold change dos veados foi para a metade. É meio. Tudo bem? É basicamente o que eu tenho depois dividido pelo que eu tinha antes. E a gente usa normalmente o logaritmo na base 2. Certo? Então, log na base 2 de 4 é 2. Log na base 2 de meio é menos 1. Isso é legal porque quando o fold change é negativo, significa que a população está diminuindo. Quando o fold change é positivo, significa que ela está aumentando. E quando ele é 0, significa que não está tendo mudança. então isso é muito é muito cômodo. Cômodo não, mas é mais prático de analisar. Eu analiso positivo e negativo. Está certo? E os valores eles são comparáveis. Menos 1 quer dizer que caiu pela metade e 1 quer dizer que dobrou. Certo? Menos 2 quer dizer que caiu para 1 quarto e 2 quer dizer que quadruplicou. Então você consegue comparar e você consegue também estabelecer faixas. Olha, eu vou de menos 1 a 1. Quer dizer, eu só vou olhar acima de 1 e abaixo de menos 1. O que eu estou olhando? Populações que dobraram ou caíram pela metade. Está certo? Tudo bem? Bom, quando a gente faz a diferencial de inexpressional análises, eu mostrei isso na aula passada, tá? Mas eu não é, pelo tempo, eu achei que ia dar tempo, eu não vou entrar em detalhes agora. A gente vai retomar de novo, mas é porque eu quero mostrar outras coisas. Então, basicamente, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai produzir ali um mapa de calor onde cada linha é um gene e cada coluna é uma amostra. está certo? Deixa eu mostrar aqui. É isso aqui. Cada linha dessa vai ser um gene e cada coluna é uma amostra. O que eu estou procurando aqui? Bom, primeiro, vocês estão vendo que tem uma clusterização horizontal? O que essa clusterização horizontal está me falando? o que está me falando? Vamos lá. Quais são os genes cujo padrão de mudança são mais semelhantes? Está certo? E na vertical eu tenho as amostras e as amostras depois podem ser divididas em dois grupos. Tá? Bom, mas, antes de a gente entrar na biologia, que eu acho que eu vou ter que ir na próxima aula a falar da biologia, eu quero mostrar uma última coisa que é o papel da semântica. Que é o seguinte. Até agora a gente trabalhou com números, certo? A gente foi lá, olhou e disse assim, ah, tá bom. Aumentou o rato, diminuiu não sei o quê. Só que isso ainda não está me dizendo por quê. Está me dizendo o que aconteceu. Ah, esse gene aumentou, esse aqui diminuiu. Os ratos aumentaram. As árvores mas por que que a árvore aumentou? Note que no nosso Wolf's Change Rivers tem alguém explicando, concorda? E notem que é interessante o seguinte, não necessariamente alguém viu lá as coisas acontecendo, não ficou um cara lá o dia inteiro olhando para ver se os lobos matavam os coiotes, não ficou, certo? O que que eles fazem? Eles vão coletando dados populacionais, que é a mesma coisa que a gente faz com o gene. E depois, baseado no conhecimento que eles já têm sobre o comportamento dos animais, eles vão construindo uma explicação para as mudanças dos números. Então, o que a gente quer fazer aqui, o que eles estão fazendo com os animais é a mesma coisa que a gente quer fazer com os genes. Ou seja, ninguém foi lá olhar, monitorar, botou uma câmera para ver cada lobo matando cada coiote, ou matando cada viado. Não tem isso. Não tem. Certamente, já se observou na natureza, mais de uma vez, que lobos comem viados. Inclusive, tem uma filmagem lá, que pode ser do próprio parque. Mas o cara não fica filmando todas as caçadas de todos os lobos. Não fica. Ele sabe que isso acontece. E aí, ele bota lá uma setinha. E isso acontece com isso. Está certo? Isso, nada, nada. E aí, depois, ele vai montar uma explicação, que na verdade é uma hipótese. Que algum dia alguém pode chegar lá e falar assim, amigo, o número de castores aumentou, não foi porque tem mais árvore. Certo? Mas o número de castores aumentou porque o castor come sei lá o quê e sei lá o quê aumentou e aí o castor aumentou. Então, é sempre uma hipótese. Bom, aí eu quero mostrar onde é que entra agora as ontologias e a semântica. E a pergunta que eu vou fazer é será que eu posso predizer quais as populações que vão crescer quando o coiote, qualquer animal, coiote-like. Eu botei o coiote-like de propósito. Qualquer um ali meio parecido com o coiote, raposa, qualquer coisa ali daquele, for predado pelo lobo. Ou seja, quando o lobo preda esses animais, será que eu posso predizer o crescimento das outras populações? Eu posso fazer isso pelo conhecimento que eu tenho? Eu poderia antever o que vai acontecer no parque? É isso que a gente também tenta fazer na célula. Agora, a gente vai entrar com ontologias. A gente classifica os animais. E por que que a gente classifica os animais em taxonomias? Porque animais que são do mesmo grupo ali, eles têm características semelhantes, comportamentos semelhantes. Animais muito próximos podem ser predados pelo mesmo animal ou podem ter comportamentos muito semelhantes ou podem viver na mesma região. Então, a classificação dos animais é a base de todo esse estudo sobre como eles se comportam, o que eles fazem, como é que eles são. Então, a gente consegue classificar tanto as presas, e aqui eu estou mostrando uma classificação. Eu tentei pegar uma categoria que abrangesse os ratos e os coelhos, certo? Que é o gliris. Todo mundo sabia, né? Eu botei aí só por uma questão de formalidade, mas todo mundo sabia que era o gliris, né? E aí ele agrupa todos esses animais que são roedores, pequenos, não sei o que, taraná. E eu peguei toda uma taxonomia que envolve ali chacais, raposas, não sei o que, que é o canidai. Certo? Bom, e aí eu vou entrar num negócio chamado Enciclopédia of Life. Certo? E o que é Enciclopédia of Life? Ela me fala... Peraí, deixa eu ver... Onde é que eu estou? Peraí. A Enciclopédia of Life é uma enciclopédia que tenta catalogar os animais do mundo, certo? Só que ele usa por trás uma ontologia. O que que quer dizer isso, André? Quer dizer, quando ele representa um animal qualquer, então eu vou entrar aqui na Enciclopédia of Life. Quando ele representa um animal, por exemplo, vamos botar aqui Grey Wolf. o que que ele faz? Ele vai representar... Deu um erro aqui interno. Bom, ele vai representar esse animal... Vocês estão vendo aqui uma fichazinha com várias características, certo? Que, na verdade, são várias... você pode imaginar até como um vetor de características, mas que você consegue representar isso semanticamente. Ou seja, você consegue ter uma representação, e aí eu vou falar formal, de cada uma dessas coisas. Cada uma dessas informações que você está vendo aqui. E você também tem... Isso também é um grafo de conhecimento. Por que é um grafo de conhecimento? Porque a gente, por exemplo, pode criar... Vocês estão vendo aqui relações? Predador. É lindo isso, hein? Predador, presa, competidor. Está vendo? Então, ele é predador desses animais aqui. Ele é presa ele compete com esses caras aqui, não é? E ele é presa dessa galera aqui, uma tartaruga. Tartaruga deve ser sério mesmo, que a tartaruga deve ser para... Não sei como é uma tartaruga como um lobo, mas tudo bem. Não vamos entrar nesse assunto na aula. Aí, qual é a coisa legal que tem aqui no Encyclopedia of Life? Eu vou responder... Essa me pegou de surpresa, para você ver como são as aulas. É tartaruga! Eu posso chegar aqui e fazer um new search aqui nessa tela. E posso dizer o seguinte, olha, eu quero expressar aqui animais que sejam, por exemplo, aí eu escolho o atributo, por exemplo, certo? Então, deixa eu pegar aqui na minha consulta que eu fiz isso ontem, mas já não estou lembrando dos detalhes. Então, eu vou pegar aqui, olha, eu quero pegar todos os canidai, então eu vou botar aqui, canidai, ele vai trazer, aí, canidai, ele vai trazer aqui, eu quero todos os que são canidai, canidai é aquele grupo que tem lobo, chacal, barará, e aí eu vou escolhendo atributos, por exemplo, um atributo que eu escolhi foi que prey, então eu vou botar aqui, que é predador, prey on, note que na hora que eu boto prey on, eu estou indo naquele grafo que vocês viram, ele está olhando naquele grafo, não é lindo isso? É lindo, não, isso aqui, prey on quem? Aí eu vou botar aqui, roedance, acho que é roedance, que se escreve, roedance, roedance, então eu estou procurando canidai, que são predadores de roedance, além disso, eu quero que o size, que é o tamanho dele, certo? É o size que eu botei? Espera aí, não, massa, é, aqui, aqui eu ponho massa, o size e massa, está certo? Esteja entre, deixa eu ver o que eu botei aqui, entre 50 gramas e 500 gramas, ou seja, eu quero os caras que predam animais pequenos, certo? Pequenos, roedores, não sei o que, até meio quilo no máximo, tá? E aí eu dou um search, o que ele vai me trazer aqui? ele vai me trazer todos os animais que são predadores daquele grupo que envolve, ah não, são só os roedants, eu acho que não tem os coelhos no meio, tem só os ratos, mas roedores pequenos. Então eu tenho todos eles aqui, certo? Tudo bem? E aí eu consigo fazer uma segunda consulta para saber quais desses caras são presas do Grey Wolf. Tudo bem? E aí, bom, com isso eu vou conseguir saber quais são as populações que vão diminuir porque são presas do Grey Wolf e que consequentemente os animais que eles são predadores vão aumentar. Tudo bem? eu poderia fazer uma consulta perguntando que animais são esses, certo? Poderia estabelecer a região geográfica do Yellowstone Park, por exemplo. Então vocês estão vendo aqui um exemplo de como eu consigo usar uma ontologia ou uma semântica para começar a explicar aqueles números que a gente viu, certo? Bom, eu vou encerrar aqui e a última tarefinha que está aí eu vou deixar para vocês fazerem se quiserem em casa ou depois, tá? Que é essa tarefa de você criar a sua própria consulta eu quero que você crie a sua própria consulta e você captura a tela e bota lá, que nem eu fiz, tá bom? Só isso. E aí na próxima aula a gente vai brincar de ver isso nos genes e nos organismos reais. Tudo bem? Bom, valeu gente! gente, deixa eu só passar aqui as, deixar aqui na tela final e, então, pode ser, pode ser que na aula fiquem de olho no Classroom, porque eu queria passar uma tarefa para vocês fazerem em várias etapas, aí pode ser que eu já coloque a primeira, tá? lá no Classroom. Ok?